Eu acho assim, olha, por muitos anos a arte foi muito desvalorizada, a arte foi marginalizada tanto quanto o grafite, ela é tratada ainda hoje como uma ocupação marginal. Ela não é considerada como trabalho, ela não é considerada como fonte de sustentação como fonte de renda, então isso acaba colocando a arte como um ato marginal. Música A disciplina de arte exatamente é para isso. É para transformar essa ideia e fazer com que ele perceba e se enfira nesse mundo. Se enfira dentro de um grupo social. Música Olha, para mim foi uma grande surpresa, porque eu não sabia como fazer, em razão de eu não ter técnicas de grafite, eu sou apenas uma apreciadora. Música Música Você acha este um projeto visionário? Ficou legal, né? Ficou legal, né? Ficou legal, né? Eu falo para eles, vocês acham que arte é para desenhar? Não é. A arte é pensar, a arte está na filosofia, na matemática, na biologia, no português, na física, na química, está em tudo. Você só precisa encontrar essas relações para fazer sentido para você. Então, uma vez que o grafite é uma expressão, uma maneira de se comunicar, eu creio que sempre vim acrescentar. Porque, na verdade, para mim, a arte é isso. E o grafite é um tipo de arte, é uma forma de expressar a arte, é uma forma de expressar a essência do ser humano. Quando eu vejo uma obra de arte, que eu pego uma tela, eu não estou vendo ali só a ideia. Eu estou vendo todo um processo de desenvolvimento daquilo, até chegar, nossa, eu consegui expressar o que eu queria. O grafite, cara, você pode usar o grafite, quando fala grafite, se associa a espreito. Mas você pode usar outras técnicas para fazer o mesmo desenho de grafite, desenhado a mesma coisa, tintinho ou intiminho. Acontece que nós, que trabalhamos na área de educação, é por causa da área social, de gestão e tal, às vezes, fala, olha, o que é grande? 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 Não sei o que. Se você pegar o arte, o que é grande? 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 Se você pegar o arte, já está escrito aqui, o número da lei e a portaria. Preciso para entender para a menor educação. Entendeu? E o grafite é isso. Ele sempre foi, na verdade. O problema é que, dentro da sociedade, eles distorcem determinados conceitos. É difícil, né, uma escola ter um projeto desse, buscar os alunos para fazer um curso de grafite. Então, no começo, meus pais ficaram meio preocupados e falaram assim, nossa, minha filha vai fichar, não sei o que. Falei, não mãe, não pai, é diferente, é grafitar, é cultura, assim. Aí eles acharam, elas acharam legal, bacana. Que é o que aconteceu com o grafite, em relação à fichação, né? E quando eu dou a minha aula de grafite na aula de arte, eu falo, olha, gente, vamos primeiro comparar. Vamos perceber as diferenças e as semelhanças e exaltar as semelhanças. Vamos melhorar o nosso olhar, vamos apurar o nosso olhar. E o grafite traz isso. O que da tela fica muito dimensionado, muito pequeno, na parede ou em qualquer outro suporte que trafola o espaço da tela, traz esse olhar para o aluno. E é isso que o grafite, para mim, tem sido a ferramenta. Eu tenho utilizado como ferramenta de trabalho. Não trabalho só físico, que é a tela, que é o produto final, que é o desenho, tá? Mas, na verdade, é uma ferramenta interior, de crescimento pessoal e intelectual daquele aluno. Então, nesse grafite que a gente está fazendo, a gente está mostrando para as pessoas que a frase que a gente está usando é disseram que quanto mais alto eu sonho, maior vai ser a queda, mas não perguntaram se eu tenho medo de cair. Sim, os alunos estão gostando sim, porque eles estão todos, eles estão se interagindo na aula, né? Estão sendo feitas e a gente também é no interesse deles. O professor Nelson, que veio nos ajudar, trazendo as técnicas, né? E vai ensinando os alunos a desenhar, a misturar tinta, uma série de coisas, enfim, né? E até o gosto, né? Pelo grafite. Tem que ir lá na escola, tem que ir lá trocar a ideia olho no olho com o cara. O que nós vamos fazer? O que pode melhorar? Sempre ouvir eles, sempre buscar sugestões. Nada de eu mando, você obedece. As minhas atividades, eu raramente coloco a mão em alguma coisa. Eu sempre conduzo deixando eles resolverem. Pô, errei, professor, errou, vamos arrumar, vamos buscar uma solução. Mas nunca me preferir. Deixa ele quietinho lá, deixa ele cometer o errozinho, deixa ele acertar do jeito dele. Quando ele precisar, você tem que estar sempre lá. Esse é o segredo, não tem muito distério. Quando você percebe, você criou uma situação tão boa e tão gostosa e tão divertida, que aquilo, em vez de ser doloroso, obrigatório, obrigatório e aquela coisa massificada e chata, ela se torna tranquila, prazerosa, divertida, diferente. E isso é o objetivo da transformação. Eu não entendia o porquê ninguém queria trabalhar com o adolescente. Porque toda vez que você ia fazer o currículo em algum lugar, você trabalha com o adolescente, pode começar a segunda. O cara nem perguntava o resto. Eu acho legal esse interesse dos jovens em querer participar do grafite, pra querer passar uma mensagem pras pessoas, mostrar que grafite, que os jovens não são só desinteressados, que só querem saber bagunçar, só fazer coisas erradas. Como esse grafite que a gente tá fazendo aqui, nessa mojarete. Ele pode estar em qualquer lugar. Ele sempre vai ser adolescente. Ele sempre vai ter as mesmas perguntas, as mesmas dúvidas. E sempre vai estar buscando soluções. Ele tem aquela fase dele, que ele tem aquela necessidade de aparecer pro grupo. Isso não é ele que é. É a idade do cara que é isso. Qual é o esquema? Se você souber canalizar isso pro lado do bem, aí você resolveu o problema. Quando você tem o exemplo, mais do que o conceito, você se envolve. Porque você acaba sendo tomado, levado por uma paixão, você descobre um mundo diferente do seu, que aquilo vai alimentando de uma tal forma, que quando você menos perceber, você pensou, peraí, olha o que eu tô fazendo pra mim. Pra pessoas à minha volta, nossa, que legal, eu tô reconhecida no meu grupo. Por quê? Porque o que eu fiz, todo mundo aprecia, todo mundo vê, todo mundo participa comigo. Pra mim tá sendo uma experiência muito boa, e eu não imaginava que grafitar seria tão fácil assim. Mas assim, aprender, que eu se interessei bastante em querer aprender a desenhar. E quando eu descobri que ia fazer isso num muro e deixar assim, deixou mais animado ainda. Pô, saber que vou ter um desenho que eu ajudei a fazer e ter meu nome lá. Tô achando bem legal, bem interessante. E uma coisa diferente de tá se fazendo, né? Fazer atividade ao ar livre também é bom, né? Tô gostando muito. Porque as mudanças, elas só ocorrem quando nós nos apropriamos daquilo que nós aprendemos, do que nós vivenciamos e do que nós enxergamos. A partir do momento que eu me aproprio daquilo que eu enxergo, do que eu imagino, do que eu raciocino, tá? Eu consigo transformar aquilo dentro da minha vida. E eu transformando aquilo dentro da minha vida, eu transformo uma sociedade. Eu gostaria que as pessoas se envolvessem mais com esses projetos, pois é bem interessante. Tem bastante coisas legais, se aprende coisas diferentes. E mostrar também que os jovens não estão só desinteressados em coisas fúteis, como drogas, bebidas, mas também projetos diferentes pra querer ajudar as pessoas. que não estão só desinteressados. Tem gente que até a minha vida. Todos nós vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 Material vai, volta, passa. Conhecimento nunca é demais. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí